Fala gente linda do meu canal, hoje eu estou muito triste, eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento sempre nos meus vídeos eu sempre falo, eu estou muito feliz, mas como você viu aí no título do vídeo na capa do vídeo, não há motivo para comemorar, não há motivo para falar sobre planta está difícil de fazer esse vídeo aqui, porque a pessoa era muito querida para mim hoje de manhã eu recebi uma notícia, amigos dela falaram comigo que a nossa querida e amada Amélia do canal Horta do Tintian, eu não sei se você conhece, mas muita gente conhece porque ela tinha mais de 1 milhão e 300 mil pessoas no seu canal, hoje, ontem, no caso, ela faleceu a nossa querida Amélia nos deixou, e é difícil de fazer esse vídeo, porque é uma pessoa especial para mim eu sempre falava com ela, quase todos os dias, a gente sempre trocava mensagem era uma pessoa iluminada, feliz, alegre, que tinha uma história linda aqui no Youtube que influenciava as pessoas a um estilo de vida, ela teve algumas complicações e faleceu alguns amigos dela falaram comigo que ela teve insuficiência respiratória, teve algumas complicações e sendo que um mês atrás, o pai dela, que ensinou tudo para ela, o Tintian, ele faleceu ele teve algumas complicações, também a saúde não estava legal, ela veio falar comigo, pediu oração a gente, eu ajudei tudo que eu podia ajudar e recebi essa amarga notícia, ela já estava no hospital e eu não estou acreditando ainda que isso aconteceu uma pessoa que estava aqui crescendo, iluminando todo mundo, agora nos deixou, ainda não estou acreditando mais informações, está no Facebook, agora eu vou mostrar a nota de falecimento que a família postou para você agora, e algumas fotos para homenagear o trabalho lindo que a Amélia fez junto com o pai, um trabalho fantástico que eu admiro e uma pessoa que ajudou muito aqui, Isaac Hortem Apartamento que Deus possa confortar a família, dar força nesse momento, porque só Ele pode Então pessoal, tem muita gente que vai falar que não é verdade eu queria que não fosse verdade, eu queria que isso fosse uma fake news mas infelizmente não é, eu recebi a notícia de manhã e fui conferir na página oficial dela essa daqui é a nossa querida Amélia, o pai dela e você vê nas fotos, só homenagem, descanso em paz é muito triste gente, é difícil de fazer esse vídeo hoje estou sendo um dia muito triste porque a nossa querida Amélia, ela infelizmente não resistiu, ela faleceu eu não sei os motivos, Deno, do que aconteceu, mas estou passando para você porque eu acho importante, porque ela foi muito importante aqui no canal o mínimo que eu posso fazer é uma homenagem, já que ela contribuiu para o meu trabalho para o meu crescimento, uma pessoa muito especial isso aqui é o pai dela, ensinou tudo para ela e ela com sua alegria ensinou para todos e isso daqui para vocês que não conhecem, isso daqui é o canal dela gente Horta Dou Chin Chin, um milhão e trezentas e vinte mil pessoas é uma pessoa que impactava o Brasil com seu trabalho e percebe aqui, três semanas sem postar nada entrei em contato com ela, não respondia depois soube que ela estava no hospital depois ela faleceu e um tempo antes ela me chamou para fazer uma live eu falei que eu estava doente por causa da Covid e falei que depois eu falaria com ela e eu melhorei só que quando eu fui falar com ela ela falou que já estava se sentindo muito bem e depois só foi piorando e aí, tristeza eu vim dizer que é uma pessoa que me ajudou hoje um dia como eu disse no começo do vídeo amargo uma pessoa com um canal desse que impactava, iluminava a vida de todo mundo e eu não sei como é que vai ficar agora eu só sei que eu estou muito triste vou colocar algumas fotos do trabalho dela de como ela foi importante de como o seu trabalho impactou junto com o pai trazendo dicas incríveis de como ter um estilo de vida isso é incrível e mais uma vez espero que Deus possa estaria orando para que Deus possa confortar a família porque eu ainda não estou acreditando que a nossa querida Amélia elas não nos deixou que a minha vida tem um tipo de equipe que tem um estilo de vida e aí não sei O que é isso?